Olá pessoas do YouTube, tudo bom com vocês? Eu também, também. Bom, hoje eu vim mostrar a minha compra do meu material escolar de 2018. Muitas pessoas pediram pra eu me trazer aqui, como no ano passado aconteceu, porque eu já falei muito aqui no canal, todos os inscritos já sabem, se você ainda não é, se inscreve, que eu estudo em escola em período integral. Então muitas pessoas têm dúvida no que eu vou estar levando, como que eu estudo. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês, como eu já disse em outros vídeos, eu tô no meu último ano, então vamos dar uma olhada aí se mudou alguma coisa, ou se tá a mesma coisa do primeiro ano. Então já curte esse vídeo, se ainda não curtiu, pra eu saber se vocês gostam mesmo desse tipo de vídeo. Então a primeira coisa, eu vou começar falando da minha bolsa. Eu não ia comprar uma bolsa nova, porque como é o último ano, né, vou gastar dinheiro pra depois ficar ali, né. E aí eu acabei comprando uma bolsa, até porque ela não tava cara. Então assim, acabou me ajudando, porque a outra tava toda estourada. E não tinha mais o que eu usar naquela bolsa. Então eu comprei essa aqui. Ela tem estampa de cachorro. Ela foi R$34,00. R$34,00 se eu não me lembro, ou até R$30,00. E ela só tem esse bolso aqui, mas ela é muito espaçosa. Como eu sempre digo nos meus vídeos de material escolar, vou ver se dura, né, gente. Abrindo a bolsa, nós temos a agenda. Olha essa agenda, que maravilhosa, gente. E aqui, na minha frente, eu coloquei todo o planejamento do blog e do YouTube dos vídeos, pra mim tá sabendo o que eu tenho que postar, como que tá o andamento. A outra coisa é o estojo. Não ia também comprar o estojo, né, porque o estojo às vezes dá pra recuperar, mas o meu tava todo ferrado, né, então esse estojo aqui é grande também. Tem o básico do básico. Tem o pendrive, que eu uso bastante coisas de e-mail, trabalho, slides, essas coisas. Então no meu estojo eu procuro não comprar muita coisa, gastar dinheiro com muita coisa, porque, como vocês sabem, eu estudo em escola pública. Então, todo começo do ano a gente tem direito a um kit que vem com algumas coisas, e aí eu acabo guardando pra usar no meio do ano. Então, a próxima coisa é o fichário, uma coisa que eu amo trazer aqui. Gente, calma, eu vou explicar pra vocês. Os meus fichários da oitava, da sétima, oitava, primeiro, segunda, eram sempre aqueles frufos, sabe, pink, assim, que dava pra ir de longe um fichário. E aí eu decidi que no último ano eu ia comprar um fichário melhor. Acabei comprando só a parte externa dele e acabei montando. Então, se eu comprei, ele era roxo, dessa cor, sem nada. Então, aí eu desenhei, né, a mandala e escrevi aqui. Tem esse aqui. Isso aqui são post-its, marca páginas. Eu comprei isso aqui solto, tá, gente? Detalhe, o fichário inteiro foi solto. Eu só comprei a parte roxa e fui montando ele. Então, esse aqui eu comprei e ele, por sorte, ele já tinha um encaixe pra fichário. E aí eu comprei esses plásticos, os plásticos aqui, ó. Chama plástico de ofício. Tem com 50 unidades e 4 furos pra você colocar no fichário. Então, como ele veio desmontado sem nada, eu vou precisar colocar meus documentos, né, minhas provas, etc, ao passar do tempo. Então, aqui a gente tem o plástico. Tem que tomar muito cuidado pra não rasgar. É uma das coisas de quem tem fichário, tem que tomar muito cuidado. E aqui eu comprei as divisórias. As divisórias você já compra pronta. Comprei 10, mas como eu tenho 12 matérias, eu comprei mais uma de 5. Já escrevi todas as minhas matérias. Então, já tá toda dividida. Chegando aqui no fim, o que que eu fiz? Eu deixei um plástico, daquele que eu mostrei pra vocês, com folha de almaço, com folha de sulfite e com folha pautada, que é uma folha que usa bastante no laboratório de matemática. Se bem que esse ano eu não vou ter laboratório. Mas usa bastante matemática pra gráfico, essas coisas, sabe? Eu sempre deixo no começo um pouquinho de folha, só um pouquinho, pra mim dividir entre as matérias. Esse ano eu comprei um bloco enorme de folhas. Acabou sendo mais barato. Eu acho que compensou. É 18 reais. 10 cadernos com 50 folhas pautadas. Dá folha pra caraca. Também tenho post-its. Fora aqueles do fichário. Eu comprei 3 a mais, porque isso aqui eu uso demais. Eu comprei também esse caderno. Então aqui, esse caderno é um caderno que não tem pauta. Aqui eu já anotei algumas coisas. Eu já tava vendo os vídeos de redação. E também anoto algumas coisas de designer. Eu anotei algumas medidas aqui de página de blog. Então é um caderno de anotação muito importante. O principal, onde eu anoto tudo, tudo, tudo. Eu tinha esse caderno que eu ganhei ano retrasado da minha amiga, no aniversário de 15 anos aí. E ele tava sem uso, já que eu uso o fichário. E aí eu peguei ele e dividi em várias matérias pra mim estar estudando pro Enem e pra faculdades que eu vou emprestar, no caso. E aí eu dividi ele. Coloquei certinho. Inglês bastante, que eu quero forçar bastante nisso, porque eu tenho sonho de fazer intercâmbio. Então, eu também dividi uma parte pra aulões. Ano passado eu comecei a ir. E eu sempre gosto de estar indo pra estar anotando. Então, ter um caderno em casa pra anotações, essas coisas, é muito importante. Também tenho esse caderno, que eu acabei ganhando. Eu divido. Dividi as matérias aqui. Pra estar estudando aos poucos. E, gente, uma coisa muito importante é a Necessaire. Porque vocês vão falar, né? Você fica o dia inteiro na escola, mas você não só usa essas coisas, né? Então, assim, a Necessaire. A minha ainda não tá montada, porque não tô indo pra escola ainda. Mas, assim, o que eu coloco? Escova de dente, um pente, alguma maquiagem, um rímel, alguma coisa assim. É bem simples mesmo. E eu não falei aqui, mas se vocês forem uma pessoa, tipo, muito mais cuidadosa, né? Vocês também podem levar uma troca de roupa, porque acaba ajudando muito. Você não sabe o que vai acontecer. Então, assim, você não vai carregar peso também, gente. Escola integral sempre tem um armário ou algum lugarzinho que você pode deixar suas coisas. Então, acaba que você não carrega peso e ainda pode te ajudar. Então, gente, esse foi o vídeo de material escolar desse ano de 2018. Espero muito que vocês tenham gostado de dividir aí um pouco comigo desse meu último ano, meu último material comprado. Curte esse vídeo aqui embaixo pra me saber se vocês gostaram, como sempre. E se inscreve no canal, gente. Se ainda não é inscrito, é fácil. É só clicar aí embaixo. Pronto. Ah, gente, eu também não gravei, mas, ó. Eu tenho esse planner. É como se fosse um planner mesmo, sabe? Que eu fiz manualmente. Então, aqui, eu coloquei até os porcentos do dia da semana e os meus compromissos e eu deixo na janela. Pra mim, sempre que eu acordar, bater o olho e pá. Então, aqui, eu sempre risco o dia também, porque eu tenho que riscar o dia hoje. E o B significa post no blog. E deixo até, ó, carnaval, cinza, acaba o horário de verão. Essas coisas. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.